Outra coisa, vocês lembram que eu disse que tinha uma coisa pra mostrar a vocês, que o Brasil vai ficar? Mas além disso, vai ter Natal da Vila esse ano, e se preparem. Meninas, preparem os looks, porque vai ser o Natal, se o ano passado foi o Natal mais bonito que vocês já viram na internet, imagina nesse, vocês não fazem ideia, preparem. É pronto? Vai lá. Dá vontade de comer, gente aí. Achei preto, você tá gostoso, viu? Emagreceu quantos quilos, hein? E nem, só mandei mostrar a varriga, aí é a mostrada aí, viu? Precisa é a pessoa mais amostrada que eu conheço. Não, 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 não. Você sabe que eu rastrei você, né? Você pergunta de segurança, né? Eu conto seus passos. Eu tenho que ter ciúme mesmo, porque relacionamento sem ciúme, tá frio. Você tem ciúme de mim? Depende da situação. Depende de você? Poxa, muito. Vai, cachorro.